Eu vou contar uma coisa pra vocês, eu diminui muito o meu ritmo de vídeo, porque eu tô atrapalhando demais, 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 e assim, desapareci, desapareci, não, e até março deve ficar pior, viu, e aí eu só vou ficar tranquilo depois de março, tanto é que eu vou ter que escolher as noites que eu vou dormir, mas eu não quero deixar de fazer nem o podcast, nem o News, porque assim, são os momentos que eu mais amo no mês, então, assim, não quero deixar de fazer, gente, é, não, nosso papo, gente, nosso papo de dó, então, fala nisso, o último News que eu vi de vocês dois, eu fiquei, ai, que pena que eu não tava ali, tá garelando com ele, estava tão gostoso de assistir, o último o último News? O último eu não vi, o penúltimo. O anterior. É, no último a gente tava meio cansadinho, né, Vinícius? Tava, mas eu vou falar pra você, no vídeo não deu pra parecer, viu? Não, acho, é que assim, eu falo por mim, é no dia, né, no vídeo não parece mesmo, tá? Não parece. Não parece. Não parece. Não parece, tá parecido, tá dos dois morrendo, não, né? Pois é, não, os dois estavam super cansados. Bem-vindo ao Papo de Dó, seu podcast sobre Bairros. A gente vai começar agora o nosso Papo de Dó, o nosso podcast mensal. Estamos reunidos, eu, Bárbara e Arthur. Como é que vocês estão, pessoal? Vivos! 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 Excelente definição, porque o tema bem, bem, combina bastante com o tema do podcast de hoje. No último News, só para o pessoal se situar... Não, totalmente o oposto, espero que continue assim por um bom tempo. Só para o pessoal se situar, no mês passado, um colecionador super famoso lá da Europa, ele faleceu. E ele tinha uma coleção gigantesca e aí os colecionadores ao redor ficaram muito tristes, obviamente, há uma perda. Mas isso levanta aquela questão que não quer calar, que é, nós somos finitos, né? E querendo ou não, esses objetos, eles vão continuar aqui depois que a gente não estiver mais aqui. E aí, hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Quais são os planos de vocês, pessoal? Assim, vocês pretendem parar em algum momento de colecionar? Falar assim, olha, já estou velho demais, não quero. Vocês vão colecionar até onde der, se virem aí quem ficar no futuro. Como é que é que funciona? Posso começar? Claro. Então, enquanto eu ficar feliz comprando boneca, enquanto eu estiver feliz, sabe, com cada bonequinha que chega, eu vou continuar, independente da idade. Mas como essas coisas, a vida, assim, é muito inusitada, a gente não sabe o que vai acontecer, eu sempre deixo meu marido a par de como que é a coleção, de quanto uma boneca custa, sabe? Porque é ele, vai ficar para ele resolver o que ele vai fazer. Aí, se acontecer ele primeiro, aí eu vou ter que passar isso para o meu filho. Eu sempre tenho que estar especificando para um deles. Mas aí você quer passar, você fala para eles assim, olha, você fica com todas e decide o que quer, ou você fala assim, não, eu quero que você venda, eu quero que você se desfaça? Então, tem algumas bonequinhas que eu já separei, que eu falei, ó, essa daqui vai ser para amigo tal, essa daqui para amigo tal, já até separei isso. Meu Deus, Bárbara, credo! Ai, nossa, tá tão ruim aqui. É, eu já até deixei separadinho, já até expliquei para ele, que ele fica, ah, eu não sei por nome, então eu vou escrever. Essa aqui é para dar de presente para o amigo X, essa para o Y, essa para o próprio... É o seu testamento. Isso. E as demais, eles vão revender, porque eles não têm esse amor por bonecas, né? Então, eles vão revender e vão ganhar um dinheirinho. Essa é uma boa ideia. E você, Arthur? Por outro lado, aqui em casa também, eu deixo tudo muito especificado para o Bruno, né? Ele tem uma leve noção, assim, mais ou menos, ele não sabe identificar, mas ele sabe que são peças que têm um certo valor, né? Então, caso aconteça alguma coisa, eu já falei para ele, se você não conseguir identificar, né? Tipo, ah, essa é a barba e tal, vou pesquisar para quanto que vale para mim estar repreendendo, né? Se você não souber, então você bate lá na porta do Vinícius, você bate lá na porta da Maria Antonieta, que eles vão te ajudar, com certeza, né? A identificar os valores e até... Olha, essa versátil não é mais do que 50 reais. Ai, que... Eu, inclusive, já fico com ela já para te livrar desse peso. Mas a sua herança é o meu gale, Vinícius, por favor. Oi? Como é que é? Você vai herdar de mim o meu gale. Apesar que você já, né? Gale, é... Não, é verdade. Já vai ter outro, né? Pois é, não. É verdade, que eu sempre fiquei de olho nele. Não é? Eu ainda acho que eu vou ser sequestrado por causa desse boneco, mas tudo bem. Qual que é o resgate? O gale, né? Mas então, né? Eu sempre deixo especificado. E eu acho até engraçado, né? Uma vez eu perguntei para ele aqui. Falei assim, viu? Isso acontece. Não vai acontecer. Eu falei, tá, mas vamos supor. Mas não vai. Falei, uma hora vai, meu bem. Falei para ele. Né? Isso acontece. E do tarde acontece. O que você faria se eu não tivesse deixado um caminho que você pudesse trilhar, né? Com relação às minhas peças. Aí ele pegou... Olha que bonitinho. Ele falou que ele não ia vender nenhuma, que ele ia manter todas, porque era uma parte de mim. Pensa que bonitinho. Não combina comigo esse sentimentalismo. Mas que bonitinho. Falei, vende logo essa merda aí toda. Pega dinheiro. Vai viajar. Aplica o dinheiro. Sei lá. Mas não fica com essas coisas aqui, não. Assim, religiosamente falando, são objetos, né? São coisas que a gente não leva daqui, que a gente não deveria ter um apego maior. E na vida, eu realmente não sou muito apegado a muita coisa. Não sou muito apegado ao computador, ao telefone, ao carro, à casa. Mas às bonecas eu tenho um apego enorme. Tanto é que eu fico pensando. Se existisse esse negócio de ficar apegado, não conseguir sair, o espírito ficar por ali, quem pegar minhas bonecas vai me encontrar por aí, viu? Vou puxar perto da noite. Vai, bate reto. Vinícius, ele é o colecionador mais apaixonado que eu conheço. De todos os colecionadores. É verdade. É o mais apaixonado. Gente, como pode? Se eu entrasse na cabine da Eliana e perguntasse assim, Vinícius, você troca tudo que você tem na vida pelas barbies? Aí eu ia ficar assim, eu fico com as barbies. Sim! Velicórdia. Mas eu sou realmente apaixonado. E aí, eu falei pro Júnior, meu companheiro. Meu companheiro, não, meu marido. Nós somos casados. Que eu não quero que ele venda nenhuma boneca. Eu quero que elas sejam cuidadas. Então, eu quero que ele escolha uma pra ele. E as outras todas, eu quero que ele entregue pra colecionadores que eu sei que merecem, que vão cuidar delas. Então, ele já sabe quem são as pessoas. Duas delas estão aqui, inclusive, no podcast de hoje, né? Conversando comigo. Meu Deus, quem será? Quem será? Faz a solsa. E aí, eu falo pra ele. Olha, você vai separar. Ele conhece todos vocês, né? Então, ele sabe como é que é cada um. Ele escuta todos os podcasts. Então, você pode ter certeza que ele vai escutar isso aqui também. Ai, que duro. Então, assim, ele já sabe como é que é mais ou menos a personalidade de cada um. E qual boneca combina com cada um. E eu falo pra ele, olha, o dia que eu morrer, você separa essas bonecas. Distribui entre esses colecionadores. Que eu acho que eu vou ficar muito mais feliz onde eu estiver do que se você vender elas por aí pra qualquer um. Nossa, é amor demais esse Vinícius. O Vinícius. Sim. O Vinícius é um fofo que tem a língua peluda, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Na verdade, todos somos, né? E todo mundo chiquitinho ali na língua. Todos nós. Não é? Eu acho bonito essa... Querer manter, de certa forma, assim, né? Que, querendo ou não, como o Bruno falou, é um pedaço da gente, né? É um pedaço da gente que a gente vai deixar com pessoas que a gente confia, que a gente tem admiração, que a gente tem carinho. Então, querendo ou não, é uma forma que a gente mantém a nossa memória viva, né? Já que a gente não é o Michael Jackson da vida, né? Então, pelo menos a gente fica próximo das pessoas que a gente gosta, né? Eu acho bonito isso. Inclusive, eu tenho uma amiga, né? Esse assunto que a gente está discutindo aqui, ele já foi pauta de discussão várias vezes, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook e tal. E uma amiga minha, ela pegou e falou pra mim que ela já deixou tudo encaminhado, né? Já explicou pro marido e pra irmã dela que, se acontecer, ela quer que a coleção dela fique pra duas pessoas específicas, né? Diz ela que ia fazer um testamento e fazer toda aquela burocracia pra, de fato, acontecer, né? Essa distribuição. Mas que ela já tinha deixado uma cartinha no meio da coleção dela com o contato de todo mundo que é pra fazer a sua distribuição. Aí eu fico... Nossa, gente, você... É estranho, né? Você se programar dessa forma, né? Não sei. Pra mim é triste. Não, eu não acho, não. Quando nós temos filhos... Você tem filhos, eu também tenho, porque nós temos nossos cachorrinhos, são nossos filhos, nossos filhos peludinhos, mas são. A gente pensa. Se os nossos... Se a gente não tiver aqui, quem vai alimentar nossos filhos? Quem vai cuidar? Será que eles vão ter? E isso as pessoas fazem. Então, assim, são nossas filhas. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente se preocupa. Qual fim que elas vão ter? Eu não quero que elas fiquem dentro de uma gaveta ou que alguém coloque no lixo porque não sabe o valor. Ou... Vai parar na mão de uma criança doida. Isso. Nada contra as crianças, gente. É porque tem a boneca de criança e tem a boneca de colecionador. Aí você vê a Maria Antonieta lá com a criança penteando o cabelo dela. Eu ia ficar muito possesso do outro lado. Com certeza eu ia puxar a perna dessa criança à noite. Você ia voltar do outro mundo pra fazer isso. Exatamente. Eu já sei que ele vai voltar do outro mundo pra puxar o meu pé. Ai, eu... Por que eu vou com o filho? Não, mas o... O Bruno conhece cada um. Então, ele sabe assim, olha, essa aqui eu acho que combina. Vai dar pra fazer uma customização maravilhosa. Então, essa aqui vai pra baixo. Ele já sabe de tudo. Ah, então tá ótimo. Então, não vou puxar o meu pé. Você pode ficar tranquilo que você pode... Não, não vou puxar o seu pé. Não, não vou puxar. Então, assim... Ai, Vinícius. É dolorido a gente pensar no final, né? Qual que é o ponto final. Mas eu acho que quem vai embora não sente tanto, assim, sabe? Eu acho que fica mais pra quem tá aqui. Eu acho que é dolorido a gente pensar que essas pessoas vão ter esse peso pra lidar, né? Porque eles não apartem como a gente chama. Sim, eu sempre penso isso. Eu acho super importante. Eu penso, gente, imagina a dor. Por exemplo, se eu for embora, o meu marido mexer nessas bonecas. Eu fico imaginando isso. O meu filho. Eu acho que é bem capaz de fazer como o Arthur... O companheiro do Arthur falou. De não querer se desfazer. Porque é um pedaço mesmo da pessoa que amou tanto, né? Eu acho que não vai ser uma tarefa fácil. Por mais que, assim, ele tenha falado isso não... Querendo ser fofo ou em tom de brincadeira, não sei. Eu sei que, de fato, ele faria isso, sim. Ele não iria vender as bonecas. Ele poderia, assim, distribuir uma parte e tal. Mas ele é muito apegado. Eu vejo isso com relação a pessoas passadas dele que já se foram, como a avó. Que ele faz questão de manter várias coisas da avó e tal, entendeu? Então, assim, eu sei que ele não ia ter essa liberdade de se desfazer de todas as minhas coisas. Uma boa parte das coisas sempre ficariam aqui. Principalmente as bonecas. Porque eu acho que... Eu não sei vocês, mas pelo menos pra quem me conhece de fora sabe da ligação forte que eu tenho com a Barbie. Então, toda vez que essas pessoas de fora escutam falar Barbie, elas vinculam a quem? Ao Arthur, né? Então, sei lá. Mas eu... Mas Arthur... Você não acha que ele ter esse sentimento também está ligado à sua autorização? Por exemplo, se você fala assim, olha, essas bonecas aqui, elas não são eu. É isso que você está dizendo pra ele. Você pode vender, você pode doar. Escolha uma pra você. Você não acha que isso ajuda a pessoa a se desapegar? Não ajuda. Daquele sentimento material? Porque você não está ali. Está a sua lembrança. Isso eu acho que é de pessoa pra pessoa. Mas assim, a julgar, pela forma como ele se relaciona, né? Como o luto da avó dele, por exemplo, com as coisas que ele mantém, não é quem usamos nós pra julgar, né? Mas a forma como ele se relaciona, mesmo que eu desse autorização, eu falasse leva, some com isso, ele não ia sumir. Ele ia ficar, ele ia manter. Eu tenho essa certeza. Não tem tanto apreço, assim, por valores financeiros, né? Porque eu já vi casos de acontecer, infelizmente, do colecionador partir, e o companheiro ficar, e assim, o que eu faço? Aí vai lá nos grupos de Facebook, pede instrução pro pessoal, pro pessoal ajudar pra estar vendendo, né? Muitas vezes a gente não sabe, né? Isso é difícil. A realidade que a pessoa passa, ou se ela precisa, ou se ela não precisa, que falta, tal. E às vezes, assim, esse investimento, porque é um investimento de vida que a gente faz, né? Sim. É. E não tem o valor, né? É incalculável o valor se você parar pra vida. É, porque é sentimental, né? Então, o sentimento não tem preço, né? Então, às vezes, esse investimento, né? Essa herança que a gente deixa, pode ajudar a pessoa sai do buraco, né? Não sei. E eu acho, inclusive, difícil, até quando você sabe o preço de cada uma, e que você tem elas catalogadas e tal, ainda assim é difícil. Por quê? Porque você vai ter que vender uma por uma. Não vai ter uma pessoa que vai virar pra você e falar assim, olha, eu fico com tudo. Na Europa, tem algumas casas de leilão. Nessas casas de leilão, você coloca os seus produtos lá, e aí, as pessoas vão dando os lances, e aí, começa de um determinado valor, e quem der o maior lance, leva. Infelizmente, a gente não tem isso aqui no Brasil. Tem um colecionador famoso, que eu não vou citar o nome, mas que ele tentou vender a coleção dele um tempo atrás, se eu não me engano, foi por 500 mil reais, e ele queria vender só se fosse a coleção toda, e eu, honestamente, acho que ele não conseguiu vender essa coleção inteira. Ah, é muito difícil. Por 500 mil reais. Então, assim, é uma fortuna, mas que vai ser muito difícil você conseguir revender tudo junto, vai levar um tempo, paciência, então, é exigir bastante de quem fica pra trás. Sim, até porque pra gente isso é uma coisa prazerosa, tipo, pesquisar valor de boneca, né, é uma coisa que a gente adora fazer, mas eles não. Eu concordo. Então, é um peso pra eles, pra gente, é uma coisa maravilhosa, pra eles não. e ainda vai ficar toda vez lembrando da gente, e vai ser aos poucos, aquela dor doendo aos poucos. Não é tarefa fácil. Eu tava assistindo um programa que era bem dessas questões aí que o Vinícius falou, né, dessas casas assim que compram itens pra revender, pra leiluar e tal. Eu acho que era dos Estados Unidos, alguma coisa assim. E o rapaz chegou lá com uma coleção de bonecos do Simpsons, pra vender, né. A coleção dele tava avaliada em mais de 2 mil dólares. Não era uma grande coleção, tinha mais de 100 peças, eram peças que, né, é todo esse rolê de colecionismo que a gente conhece. E assim, aí chegou lá, ele tinha a pretensão de sair com o mínimo 2 mil dólares que ele esperava, aí chegou lá o rapaz, fez a avaliação, e falou pra ele, ó, eu pago pra você 700 dólares. Aí ele falou, não, 700 dólares não dá pra mim, se você fechar por mil, pelo menos eu saio daqui de cabeça erguida pelo menos. Aí assim, tipo, é aquela coisa, né, tipo, quem vai comprar pra de fato revender, quando você compra um lote pra revender, você tem que realmente comprar mais barato e aquilo acaba desvalorizando, né, pra você poder tomar margem de lucro. Aí vai se levar tempo pra você recuperar o investimento, tá, ou daquele rolê do inferno. Então, tipo, você comprar uma coleção de 500 mil reais, é complicado. quem tem 500 mil reais assim, pra dar de lata assim, em boneca? 500 mil reais, é um preço pro imóvel, se você parar pra pensar, né, um bom imóvel, né, num bom lugar, é grana. Então, sei lá, eu desacredito, né, quem sou eu? A gente não sabe o que pode acontecer. Se eu ganhasse na Mega-Sena, eu bateria o martelo, pode entregar aqui em casa. Ah, você é uma exceção. Você é uma exceção. Ai, Deus. Até eu estivesse sobrando, com certeza. Quantas vezes a gente já não fez loucura? Vamos falar a verdade. Tipo, de comprar uma boneca ali que, tipo, ai, eu paguei caro, mas eu queria tanto aquela, vou falar o português, claro, eu queria tanto aquela porra, né, e eu tava tão louco pra elaborar que eu paguei mais do que eu devia. Quem nunca fez isso? Não, mas quem tem certeza, assim, que todo mundo já passou algum aperto, até porque as bonecas não são baratas, já passou algum aperto, deixou de comprar alguma outra coisa, deixou, às vezes, de trocar de carro, de fazer alguma coisa com a viagem, pra poder ter uma boneca que queria. Priorizar bonecas, né, vamos falar, a gente prioriza as bonecas. A gente prioriza a felicidade, entendeu? Antes gastar com gosto tudo que quando os gostos, né? Exatamente, exatamente, mais vale um gosto que dinheiro no bolso. Ó, gente, já dá outro tema. Eu sinceramente prefiro dinheiro hoje em dia. Ó, gente, já dá outro tema pra um próximo podcast, né? Já dá um outro tema. É, ó. Eu concordo. Não, e aí, assim, Arthur, com relação a essa questão dos Simpsons, por exemplo, eu vi uma senhorinha que, na verdade, são duas coisinhas separadas. Primeiro a respeito dos Simpsons. Quando você fala dos Simpsons, você tem que saber qual tipo de item que é mais colecionável ou não. Por exemplo, vender uma coleção de quadros com um artista famoso é muito mais fácil do que, sei lá, vender uma coleção de tênis, mesmo que o valor seja menor. Entende? Então, assim, eu acho que é muito mais fácil você passar pra frente uma coleção de bonecas Barbie do que uma coleção dos Simpsons. Eu não conheço ninguém que coleciona Simpsons. Entende? E a segunda coisa que eu ia comentar é menor mercado, o submercado é menor, com certeza vai desvalorizar mais os itens que você vai ter que ir pra vender. Mas uma, até um comentário que eles fizeram lá no vídeo, ele tinha vários play sets, eram grandões, eram bonitos assim, o rapaz que foi avaliar ele também falou, ele falou assim, olha, esses aqui são bonecos que quando foram lançados, são índices de coleção, foram vendidos a 200, 250 dólares, mas hoje em dia não vale nem 60 dólares. Mas isso acontece, olha a Barbie Pink Splendor, a Barbie Pink Splendor, ela foi lançada por mil dólares, foi a Barbie da Mattel, mais cara já produzida, de larga escala, e hoje em dia se acha ela por 200 dólares, não entende? porque ela tem procura, não tem procura, e a gente nunca sabe qual que vai ter a maior procura, qual que vai ter a menor, são coisas que... E aí a segunda coisa que eu ia falar, assim, eu vi um grupo no Facebook um tempo atrás comentando a respeito disso, sobre a proximidade da morte, sobre o que faria, e era um grupo que tinha muita gente mais velha, e aí eu lembro de uma senhorinha que ela falou que naquele ano, foi ano passado, ela já estava organizando e começando a vender as bonecas, porque ela não queria que isso se tornasse um peso, que isso se tornasse um fardo na vida dos filhos, de ter que procurar um destino para isso, ou vender, ou doar, ou fazer alguma coisa, ou guardar, então ela sabia que ela não ia viver mais tanto tempo assim, e aí ela já estava ali se desfazendo, e eu honestamente acho que eu jamais conseguiria fazer isso, falar assim, olha gente, sinto muito, mas eu vou vender para poder tirar o peso de vocês, é igual o corpo da gente, eu vou falar, se vira, quer jogar no Rio, joga, faça o que você quiser, mas enquanto eu estiver aqui, mas assim, é que existem várias formas de morrer, infelizmente, aí tem um acidente, por exemplo, que é uma coisa que a família não está esperando, aí tem também a doença, que às vezes você está em casa terminal, aí aos pouquinhos você vai falando, não, essa daqui, o pouco folha, o que você tem ali, né, mas não tem uma forma legal de fazer isso, não tem, não tem, não tem saída, todas vão ser doídas. É, eu concordo, vocês já viram aquele colecionador, eu acho que ele é, não sei se ele é chinês, coreano, o Jan, que tem aquela, uma das maiores coleções da Ásia, que tem mais de 12 mil bonecas, vocês conhecem ele? Ah, eu acho que eu sei qual que é, sim. Ele tem uma, uma, ele conhece uma menina lá que ela é, tem necessidades especiais, ela não consegue se mexer e tal, ela fica na cama o tempo todo, e ele vai também doando, dando bonecas pra ela, fazendo a coleção dela ali, e, assim, é uma paciente que, se, dependendo da comorbidade dela, não tem uma expectativa de vida muito grande. Então, assim, eu acho que ele, muita gente encara isso como, vou ser feliz em vida, e o futuro que, que Deus cuide do que for, do que for. Até porque, eu vendo essa, esses dias, vocês viram semana passada que caiu um prédio em Miami, em Orlando, sim, caiu um prédio lá nos Estados Unidos, eu pensando comigo, se lá nos Estados Unidos cai um prédio, imagina se cai aqui no Brasil, seu prédio cai, e você tá atrapalhando, quando você volta, as bonecas estão todas soterradas ali, eu nem sei de você do lado. Nossa! Não. Por isso que eu falo, quem tiver, muita boneca, faça o cálculo aí, da sua coleção, faça um seguro, eu tô, aqui no meu prédio, eu moro em prédio atualmente, né, quando eu tô querendo mudar pra uma casa, mudando pra uma casa, eu quero fazer um seguro, mas depois de ver essa história do desabamento, eu já fico assim, gente, será que eu deveria segurar as bonecas? Vai que pega fogo, vai que o prédio desabra. Dá muito medo. quando você falou isso, eu lembrei de um episódio de um amigo meu, né, que ele pegou e falou que eles estavam tendo treinamento no prédio, ou que alguma coisa de, como evacuar o prédio, no caso de incêndio, né, aí ele pegou e falou que teve um dia que eles estavam fazendo simulações, mas assim, surpresa, teve um dia que ele tava dormindo com o marido dele, e parece que tocou, assim, foi alguma coisa assim, né, aí tocou lá o alarme como se tivesse tido um incêndio, na hora, acho que nem se situaram, né, podia ser um treinamento, né, o marido dele já saiu correndo pra pegar as balas, pra guardar as bonecas, porque ele sabia o valor que as bonecas tinham. E, não, deixa o companheiro pra trás, mas leva as bonecas. Não, pior que foi o marido, não foi nem ele que foi atrás das bonecas, olha isso. eu provavelmente faria algo assim, eu ia botar as cachorrinhas, as barbies, e daí seria de cueca, esqueceria até a boca. Não, mas aí eu te falo, no meu caso, numa situação dessa, se eu tivesse que salvar as bonecas, até seria um fácil, seria fácil, porque as minhas bonecas elas estão todas encaixotadas, elas estão todas dentro de várias caixas, eu conseguiria remover essas caixas facilmente, dependendo da situação, agora, quem tem uma coleção que é exposta à coleção grande? Como você sabe? Ai, é mais difícil. Eu não sei, é uma outra. Cata o que dê. Cata o que dê. Deixa as que são mais valiosas perto da porta. Sim, a primeira coisa que eu falo, é os cachorros. depois dessa conversa aqui, gente, acho que eu vou começar a guardar as minhas em malas, e já deixar próximo da porta. É, então deixa no jeito fácil ali, para você jogar dentro de uma mala. Agora me deu medo. E vocês falam nisso, a gente fala até em tragédia, que essas coisas realmente acontecem, mas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, eles invadiram ali vários lugares ali que tinham os judeus, eles tomavam o que as pessoas tinham. Eu até falei disso no vídeo sobre a Barbie Clint, que a pintura foi roubada pelos nazistas. E aí eu fico imaginando em situações de guerra, ou pessoas que moram em lugares tipo Israel, que a qualquer momento pode cair uma bomba, ou a qualquer momento alguém chega e te tira de casa. Deve ser muito difícil você ter esse tipo de item, porque você sabe que cedo ou tarde você fica sem ele, ele não te pertence. É ruim quando tiram de você, isso é péssimo. Isso é péssimo. Você está se dedicando à vida praticamente aquilo ali, chega um infeliz e leva como eu já escutei cá. Já aconteceu com vocês? De vocês perderem alguma boneca assim? De alguém roubar? Aconteceu alguma coisa? Na verdade, comigo foi um acidente, mas com o meu gato. Ele pegou um... Eu já estou ouvindo. Um dos meus bonecos e ele fez a festa com o boneco, então ele mordeu o rosto todinho do boneco. O cabelo e com o nariz e o pezinho ficou todo mordido. Então, para mim... E era um boneco caro ainda, né? Esse até que não era tão caro, hoje ele vale mais. Ele sempre escolhe os mais caros. Sim, sempre. Porque na época eu colecionava mais as fashionistas, sabe? Aquelas articuladas, tal. E aí ele pegou um canto. Não, era o Ryan que ele pegou. e eu fiquei muito chateada porque ele já estava difícil de achar. Hoje ele está mais ainda, esses bonecos, né? Mas naquela época ele já estava um pouquinho. Mas, olha, eu falei, eu não sei o que eu faço com esse gato. Já estava muito em apoio do negócio de não judir, dos animais. Eu falei, ele judiu do meu boneco. aí eu perdoei ele, né? Tudo bem. Mas me deu uma raiva tão grande que, olha, só de lembrar do gato, hoje eu fico com raiva. Não, eu acho, eu deixo bem longe das minhas. Porque eu falo assim, não faz eu ter que escolher entre um e outro, pelo amor de Deus. Então eu já deixo bem longe. Não tem nem como elas pegaram. É, comigo nunca aconteceu. Que eu me recorde, nunca aconteceu do perder boneco assim. Mas, assim, eu fico bem esperto com a Donatella que é a cachorra que eu tenho aqui, uma das, né? A Donatella, ela é meio de lua, né? Super amiga, super alegre, super extrovertida, adora brincar. Ela, assim, com relação aos outros, ela é a que menos tem brinquedos, os outros destroem, ela mantém o que ela tem, ela escolhe o que ela quer, ela tem um ou dois, os outros tem 30, cada um. Caramba! É, e ela só quer ficar com os que ela escolhe. Ela não aceita a outra. Aí, teve uma vez que eu tava limpando as bonecas aqui e tem uma boneca ou outra, às vezes, que eu tenho umas playlining que canta, né? Aí você sempre aperta ali pra ver se tá funcionando e se tá tudo ok. E ela tá sempre do meu lado, né? A bonita pegou, eu fico só prestar atenção na boneca cantando, levantar as orelhas, colher a sua boneca e virar na cabeça, né? Ok! Ok! Peguei, guardei a boneca, tudo e tal. Saí do quarto por dois minutos quando eu vou olhar quem tá de pé na minha estante jogando as bonecas. nunca fez isso na vida dela. Ela foi cheirar a boneca que tava na estante. Que tava aberta. Ela gostou dessa boneca. Ela gostou da boneca porque a boneca cantava. Vai aqui, lazareta. Ah, que que... Ela é uma criança. A criança é assim mesmo. Ela é uma criança. Eu falo. Ela não trata sem bicho. Mas o bom, Arthur, é que ela é cachorro porque gato alcança lugares assim extraordinários, né? Impossíveis. É verdade. Isso é verdade. E o meu era um gato. Então, as minhas bonecas ficavam numa prateleira alta. Ele foi na prateleira alta, entendeu? E eu sempre deixo ele... Fica no meu quarto, minhas bonecas, né? E eu sempre deixava a porta fechada. Nesse dia, não sei porquê, descuidei e o gato entrou e fez a festa, né? Ele derrubou bastante, mas só esse que ele mordeu. Ainda bem. Foi só um. Gato é complicado, na verdade, né? Que passa pra ele na televisão, derruba a televisão, derruba as coisas. Eu tenho uma gata que ela fica aqui dentro de casa com a gente. A sorte que ela é super exemplo. Ela é super tapaz. Ai, tipo assim... Ai, que bom! É. Ela não é da paz irada. Ela é daquela que você quiser dobrar ela do meio, ela aceita. Ai, tranquila. Chega de noite, eu fecho ela no outro quarto, né? Eu sou alérgico. Eu tenho os bichinhos, mas eu sou alérgico. Eu fecho ela no quarto, pra ela não vir dormir com a gente na cama, né? E não ter risco dela aprontar qualquer coisa, né? No decorrer da noite. Se a pessoa se acordar com a televisão no chão, que delícia. Morro de medo. Bárbara, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Sim. Nos Estados Unidos, eu já vi várias histórias de avós, que a neta gostava de Barbie, e ela acabou deixando a herança pra neta, ou pra mãe e filha, que foi passando de uma geração pra outra. Como é a relação do teu filho com esses bonecos? Ele nem liga. Não tem... Sério? Nada, nada? Nenhum. Nem Tchul. Só gosta do Jack Sparrow. Ele e o meu marido. Então eu tenho quase certeza que o Jack Sparrow vai ficar aqui pra sempre, né? Com eles. Que é o único que eles gostam. E não vem alguém de fora? Algum parente? Algum filho de algum parente? Alguma coisa assim que você vê que tem um interesse grande? Eu tenho duas sobrinhas. Só que é daquele... Uma boneca pra cada uma delas. Entendeu? Que eu vou falar pro Douglas separar, né? Tipo... As que... E não reclame, senão você perde essa. Isso. A determinada boneca é pra tal amigo, essa pra outro amigo, essa... Eu já separei até quais bonecas pra quais pessoas. Inclusive duas são pras duas sobrinhas, né? Uma pra uma irmã, outra pra outra irmã, que eu tenho irmãs também, né? E as demais que sobrarem, porque ainda vai sobrar um tanto, né? Aí o meu marido decide o que fazer. Se ele quiser vender, ele vende. Se ele quiser doar, ele faz o que ele quiser. Mas assim... Você tá com quantas, Bárbara? Eu tenho 120 bonecas, eu acho. Ah, tem bastante coisa. E ainda tem as roupinhas. Vai deixar um trabalhozinho. Ainda tem as roupinhas, né? Aí as roupinhas são mais de 300 looks. Entendeu? Mais de quantos? Mais de 300 looks pra ele separar e vender. Nossa senhora! Meu Deus! Nossa senhora! É um trabalhão. Porque eu revendo a boneca peladinha e não quero me desfazer das roupinhas. O que você tem com a boneca inteira, eu tenho com as roupinhas. Eu posso até não gostar da roupa, mas eu fico... Ah, mas... É tão bonitinho. Isso! É a lembrança daquela boneca que se impõe. Aí eu fico com a roupa. E o sapato, a pulseira, essas coisas tudo. Eu fico. E pra que você armazena essas roupas? Então, sabe esses envelopinhos que colocava ser pirata, sabe? Sim. Então, esses de plástico. Aí eu coloco um monte, deixo nas gavetas, tanto que tem o nome no plastiquinho. Depois eu mostro a foto pra vocês. Tem o nome nos plastiquinhos. Aí eu tô pensando em colocar valores. Só que como às vezes sobe, às vezes desce, eu falei, ah, não, deixa que se virar, né? Já tá com o nome e ele corta atrás, vai. Isso, já ajuda. Tá organizado, tá fácil. Tá bem organizadinho. Cada look... Não fica misturadinho. Cada look num envelopezinho diferente. Tá fácil. Eu coloco as minhas, eu comprei pastas, né? E você sabe aqueles... Aquelas... Ai, como que é? Aqueles plástico que o pessoal usava pra guardar aqueles cards. Quem coleciona cartão, quem coleciona... Ah, sei. Medic, sei lá. Eu guardo essas gavetinhas, né? Então uma folha comporta cada pecinha, né? Então... Aí eu separei uma pasta só pra blusinha, outra pasta só pra vestido e assim, sucessivamente. Eu guardo meus certificados, assim, de altercidade. Eu dei sim. Você deu fim? Não, eu guardo todos. Eu tô bem. Alguns certificados eu me desfiz. Eu joguei tudo fora. Eu nem dei, eu joguei fora. Me desfiz significa foi pro lixo. Exato. Na verdade, eu escrevo, eu uso... Eu uso sempre como recado, sabe? Eu não jogo papel direto no lixo que eu falo, ah, não, gente. Eu vou jogar um papel direto no lixo sem usar. Aí eu escrevo... Não, tá certo, tá? É engraçado. Eu acho que eu tenho que nem que eu falo. Nossa, gente. Chega dói o coração aqui. Eu guardo todos. Morro de dó quando amassa. Eu acho que eu até tenho alguns aqui. Eu tenho papel cartão. Os de sulfite, eu uso tudo como... Papel recado. Só os de cartão durinho que eu gosto de guardar. Ai, não. Eu não liguei muito papel. Eu perguntei pra você quantos você tinha, porque a minha mãe, ela falou assim, Vinícius, você tem muita. Chega, tá bom. Ela não entende muito desse negócio de coleção. Eu devo estar... Eu não conto pra não... O que o pessoal fala, né? Se contar, para de crescer. Aí o Júnior que fica torcendo pra eu contar. E aí... Ó, desculpa te cortar, Vinícius, mas não para de crescer, não, viu? Eu tinha... Não para mesmo, tá? Eu tinha essa mentalidade também. Eu pensava da mesma forma. Não, se contar, para. Não para, Vinícius, porque depois que eu contei a minha coleção, essa bosta não para de crescer. Eu vou sem espaço. Não vou testar isso nem a pauta. Aí eu devo ter entre umas 300 e 400. Eu acho. A gente tem mil. Aí... Não, acho que não chega nisso, não. Aí minha mãe falou assim, e o que você vai fazer com isso quando você não quiser mais colecionar? Se você um dia morrer, vai ficar tudo isso aí? Eu falei, eu quero que você faça uma fogueira bem grande, bote meu corpo no meio, cercado de bonecas, e deixa, assim, fogo rosa subir. Vinícius, não fala isso nem cando. Ai, que horror. Não? Já pensou? Vou para o inferno, mas levo vocês comigo. Eu vou para quem que foi que eu falei uma vez que eu queria ter enterrado com as bonecas. Faz tempo isso. Eu queria que tivesse boneca, em vez de ter rosa no meu caixão, eu queria que fossem as bonecas deitadas em cima de mim. Eu queria que fizesse uma capela para me enterrar dentro dessa capela. Nossa, que horror. que horror. Bote elas com a cabeça virada para trás. De ponta cabeça. Com os bracinhos abertos. Isso, que horror. Que horror. Que horror. Uma luz, assim, meia luz. Eu sou muito finis, porque eu nunca pensei em nenhuma das coisas. Eu acho que vai ter sido a minha parte agora. Gótico, alguma coisa assim. Eu nunca fui gótico, não. Ah, eu? Nunca fui gótico. E, Arthur, e você, tem alguém na família, assim, você pretende ter filhos, você não pretende? Tem alguém na família que você enxerga, nossa, esse aqui eu acho que leva jeito. Vai ficar, pode ficar com a minha coleção. Olha, sinceramente, assim, a minha família, ela é bem, ela é bem extrema. cada um por cento por todos. Não é uma família próxima, né? Tipo, a gente é próximo de pai, mãe, vovó, mas pessoas mais distantes, tios, primos e tal, a gente não tem tanto contato. Até porque família é quem a gente considera, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, com relação aos primos que eu tenho, que eu mal conheço alguma vez ou outra, não posso dizer nada, né? Quem leva jeito para colecionismo, mas não barbe-se especificamente, é minha irmã. é minha irmã, nerd, geek, viu, né, no mundinho dela, ela gosta de boneco, não gosta de livro, é fucop, é por acaso, é hipótese, não sei o que, papapá, papapá. Então, assim, o colecionismo é muito mais expansivo do que o nosso. Então, assim, é que nem eu, eu acredito que eu vi, ué. Apesar dela sair mal de vaca, né, nunca vi, o que eu tenho de mal de vaca, não sei, eu gostaria, gostaria sim. O bom é, assim, você tem que ter um filho e aí você vai proibir ele de brincar com a Barbie. E quando você proíbe, a pessoa gosta muito, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Foi comigo também. Essa é a maneira de você criar a receita. Ó, pegue a receita pra criar um colecionador. Pegue uma criança, proíba de brincar de Barbie, mexa bastante com ela. Na adolescência, ela vira um colecionador. Reaventa mesmo. Ai, Mítios, você falou isso tarde, porque eu nunca proibi meu filho. Pois é, é isso que eu tô falando. Tem que proibir, gente. Não pode ficar brincando de Barbie. Ai, poxa. Claro, faz sentido, né? Fiz errado. É, Bárbara, já era. A não ser que você tenha outro neném agora. Não, de jeito nenhum. Não cabe mais gente no mundo. Cabe Barbie. Gente, não. Eu também falo, gente, a minha cota de carbono é essa. Não vou ter filhos, porque eu estou pagando minha cota de carbono. Isso, pronto. Alguns não vão usar muito papel, outros não vão andar de transporte, público, outros vão economizar água, cada um faz sua parte. A minha é não ter filhos. Então, tá aí minha cota de carbono. Nunca viu, só Vinícius, porque eu também falava. Gravidez inesperada é impossível. Eu tenho que tomar cuidado com essa opçãozinha aí de inesperado. Ai, quero não. Pois é, é mais pra Bárbara, pra mim, não tem jeito. Não é? Ou vai, que, sei lá, um espírito santo encosta, já viu, né? Ai, que horror. E o detalhe é que, não, ah, que horror, né? Que horror mesmo. Não, e aí, a gente falando, assim, a respeito do nosso fim, as bonecas ficarem por aí, mas também pode acontecer o contrário, né? A gente falou das tragédias e tal. Esses dias, eu vi uma reportagem a respeito de uma moça que ela colecionava Hot Toys e a mãe de uma criança, ela foi na casa dela e a criança que queria brincar com aquela boneca, com os Hot Toys. E a menina falou que não ia dar. E a mãe ficou, assim, revoltada, que ela era adulta, que ela tinha que entender que a criança ia ficar traumatizada e tal. E aí, eu imagino, assim, que se você der, vai acabar com a boneca. Já aconteceu com vocês de alguém chegar assim e falar, ó, tia, eu quero a boneca. Tio, me dê a boneca. Não. Não, também não. Não me recordo, porque, assim, eu nunca fui deixar as bonecas assim expostas, né? Tipo, se não no meu quarto, né? E as pessoas, as pessoas que frequentavam a casa, né? Familiar, criança e tal, ficava na área social da casa, né? Não ficava... A gente nunca foi de levar pra quarto, a não ser que fosse tipo pessoas muito próximas, né? Mas não, nunca, que eu não lembro, não. Ou até já? Fazendo aula de costura. É. É. E aí, esses dias, uma das alunas, que é uma conhecida minha, que eu gosto muito dela, levou a filha dela pra aula de costura e eu sempre levo uma Barbie, que é uma Barbie BME, que é pra poder testar, né? As roupas e tal, se tá cabelo, se não tá, enfim. E aí ela veio assim, nossa, que Barbie linda! Aí eu já respondi, é linda, mas o tio Vinícius não vai deixar você brincar se você pegar ele belisca. Eu acredito que tu fez isso. Não vou dar, ela já tem que entender o lugar, entendeu? Ah, mas tá certo. Não vou deixar. Criança tem que entender que não é não. Eu não ia beliscar ela, né? Mas eu falei assim, a mãe perto, pra entender, ó. Ah, eu beliscava. Então já diz isso. Se eu encher o saco, eu beliscava. Não, não vai nem chegar a esse ponto. Na minha casa, é sempre o contrário. Sempre o contrário. As crianças não têm nem tempo de pedir, porque eu já chamo. Vem brincar de Barbie comigo! Eu não posso ver uma criança porque eu quero brincar com a criança. Aqui é o contrário. Então não dá tempo da criança pedir. Elas falam, chega, tia Babi, não vamos brincar mais. A criança quer ir embora com a mãe dela, eu não quero, quero que fique aqui. Já imaginei a Bárbara prendendo a criança no porão, você vai brincar comigo. Eu acho que se eu estivesse lá e eu fosse a mãe da criança, eu que ia fazer a birra. Não ia ser a criança. Não ia ser eu. Você vai deixar eu brincar assim. Pelo amor de Deus, me deixa brincar. Porque comigo, elas são brincadeira mesmo, gente. É brincadeira. Eu brinco de verdade, de inventar historinha aqui com as crianças. As minhas sobrinhas agora estão namorando, não querem saber de mim. Mas enquanto elas tinham os 10, até os 12 anos, elas vinham aqui, brincavam mesmo comigo. Ai, tia, eu quero brincar com esse que vai ser o namorado da minha. Tá bom, escolhe o namorado da sua. Era desse jeito. Não. Mas vamos abrir um adendo aqui. Vocês já tiveram a oportunidade de brincar, de jeito que a Bárbara falou, sendo adulto? Eu sim. Você sim. Eu não. Você não. Porque assim, há muito tempo atrás, 10 anos atrás, eu e um amigo assim, resolvemos fazer um vídeo brincando de barco, todos os vídeos estão no YouTube, brincando de boneca e tal. Vai ter link? Uma história. Se quiser, eu mando o link pra você. Só que assim, maior que os seus planos, tá? Não que tenha. Não que tenha no YouTube. No YouTube. Mas não tem pornografia. Tem palavras. Duas e oito. Arthur. Oi. Oi. Arthur, vocês estão numa loja com as bonecas? Sim. Mas eu sou quem rir com esse vídeo. É muito legal, Vinícius. Já quero ver Aquilo ali foi tão espontâneo Não foi nada combinado Foi tudo na hora E aquele vídeo Ele tem mais de 500 mil visualizações E ele rende like até hoje Ele rende comentário O pessoal tá sempre comentando Tem gente que viu quando eu postei esse vídeo E volta pra ver e comenta Nossa, vi esse vídeo há 10 anos atrás E ainda do risada Ficou uma coisa assim Eu falo, ficou o máximo Eu não sabia que era você Eu morro de rir Já assistiu não sei nem quantas vezes Eu já vi vários vídeos desse vídeo E eu adoro Não tem mais, por que não tem continuação? Arthur, vamos voltar com o canal Vamos voltar com o canal Não, mas você sabe que aquilo ali foi muito por acaso Porque na verdade Eu não tinha nem intenção de ir pra internet Eu e um conhecido A gente fez isso Eu fiquei na casa dele e tal A gente ficou tendo a ideia De fazer na hora e tal A gente tinha feito Não lembro se um antes Ou foi feito o outro depois Só que esse vídeo eu nunca tive acesso a ele Não sei porquê Tava no celular do colega E consequentemente Quando foi passado pra mim Que tava até melhor que aquele Por sinal A história tava bem mais Mais centrada ali Eu acho que a gente até criou um rito Alguma coisa Nem lembro direito da história Eu não lembro nada Faz tanto tempo Você viu o negócio uma vez só Eu lembro Não, mas aquele lá Tá lá pra ver quando quiser Inclusive tem mais outro Não sei se você chegou a ver Do bar de encontro Não, eu acho que eu só vi um mesmo E eu queria ver outro Depois eu vou lá procurar Dá uma olhada lá Que tem no canal Que é um bar de encontro Então assim Foram vários colecionadores brincando Pra você ter uma ideia Ai eu quero ver Ai tipo Pra você ter noção do enredo Era na porta da boate As bonecas pra entrar na boate Então você imagina A palhaçada né Não gente A minha criança interior Morreu em algum momento da vida Eu já não tenho mais E morreu Já era Fui atropelado Hoje eu não faço isso Mas faz tempo Se eu sentar e tal Tentar Eu não consigo ter aquela Imaginação infantil De Aquela boneca não tá ali Ela tá em outro lugar Ela tá no campo Ela tá numa boate Por favor A minha imaginação Já não funciona mais assim Então eu não consigo Mais Mais brincar Vamos sentar Nós três Uma hora De barba No chão Vamos criar uma historinha E vamos filmar Falando a história Que a gente fala Vamos fazer o Vinícius brincar Vamos procurar Que não sair dentro dele Não é? Vamos ressuscitar Eu quero ser o vilão Já falei primeiro Ah que todos são vilões Ali pra ter certeza Todos O que eu disse Assiste esse vídeo Do Arthur Porque pensa Numas meninas Chatas Elas são Incomportáveis Microchata E é isso que eu vou falar Não fala assim Da Adriana A minha barba favorita Até hoje Não Queremos mais Tão mal A atendente Tá Tá tão mesmo Não dá pra dizer Que não Você viu que a ideia É uma coisa meio Val Marchioli Sim E chatinha A outra ali Ela tenta ser mais Politicamente correta Mas depois ela acaba Entrando na É Ela se enriqueceu A chatinha Queremos mais disso Arthur Vamos As bonecas Elas podem ser finitas Mas você vai deixar A sua marca registrada Então Sim Quando você não estiver Mais aqui O seu legado Vai estar lá É O meu vídeo Tá aí com você Barco em novembro Mas isso Não Mas tem um canal No YouTube Que acho que chama Sam and Mickey Alguma coisa Vocês já viram? Eu não 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 conheço Ele é um canal Ele é como se fosse Acho que é como se fosse Stop Motion Mas eles tem Só que ele é americano Ah Tem no brasileiro Bárbara J.E. Entendo Mas a Bárbara É mais romancista Isso A Bárbara Ela é mais correta Esse Sam and Mickey Meu amigo Pra boneca pegar E falar Pra Kelly A Bárbara E falar pra Kelly Olha Posso falar? Pode Claro Qualquer coisa A gente pode Que você foi a coisa Mais nojenta Que saiu da minha vagina Eu vou dar até noção Ai que horror A Kelly não nasceu Da Bárbara Mas naquele contexto Nasceu Ah entendi Ele é juntado Totalmente a história Mas sai cada coisa Meu Deus do céu Não tem como você Não rir As besteiras Que eles falaram Depois vamos olhar É Sam and Mickey É fantástico É fantástico Mas gente Eu falo Criança Cria cada história Assim Maravilhosa É a imaginação É fantástico Olha Eu vou falar uma coisa Pra você Uma vez que eu vi Criança brincando O Sam and Mickey É de adulto É de adulto Ah mas eu vou falar Pra você Eu já vi Criança brincando De cada maneira Vou ficar até calado Não Eu também A última vez Que eu vi Porque quando eu Brincava de boneca Que eu era uma Poxinha Era aquela coisa A Barbie vai sair Com quem Pra namorar Né É isso Aí teve uma vez Faz muitos Já eram adultos Eu vi uma menina Brincando de barco Na calçada Uma menininha Devia ter sete anos Falando Tá safada Você roubou Meu namorado Oi A boneca Tava na cara É o que elas veem Mas as crianças Estão os adultos Sim É o que elas aceitam Exato Elas se espelham Em algum lugar E geralmente Elas olham Elas aprendem O que não devem É sempre Elas gostam De ver isso Porque não A minha irmã Quando era pequenininha Eu tinha um namorado Ele foi em casa E era bem naquela época Que passavam mulheres Apaixonadas A minha irmã Ela subiu Ela era pequenininha Ela já estava Três, quatro anos Ela subiu Em cima do meu ex-namorado E pegou E foi pra beijar ele Falou Eu amo você E foi beijar ele Ele falou Por me tirando aqui Coisas de criança Meninos A gente está chegando aqui Já no final Do nosso podcast Mas eu queria Perguntar pra vocês Antes de De acabar O podcast O seguinte Vocês vão passar Pro outro lado Seja lá Pra cima Ou pra baixo Do comportamento De cada um Vocês podem levar Uma boneca Com vocês Qual boneca Vocês levam Eu levo A minha A minha E eu achei Que ia ser A Donatella A Donatella Fica pra mim Aqui Combinado Então Vai Eu ganho A Donatella Vai Pronto Já está aumentando Está aumentando Daqui a pouco Ele está com a Corteira Ele está investindo Vai que eu vou primeiro Eu já tinha prometido Mais pra ele Então ele tem que Me dar mais também É verdade Está investindo Está investindo E você Bárbara? Olha É muito difícil Escolher uma Pra mim É muito difícil Porque eu gosto Muito De todas Entendeu? Mas aí Você está em outro lado A bagagem é pouca O trem Daqui lá pra cima Não cabe tanto A boneca Entendeu? Cabe só uma Vou tentar facilitar Pra você Imagina então Que você está Em uma situação Você pode pegar Uma boneca ali Sua casa está pegando fogo Deus me livre Mas a casa está pegando fogo Imagina as bonecas Que você gosta Na sua frente Qual você pegaria primeiro? A casa está pegando fogo Ela escolhe um É isso? É Exatamente Ou seja Ela vai morrer Com essa uma na mão Ou vai sair com essa Eu acho Eu acho Que eu ia ficar aqui Queimando com todas Na indecisão Eu estou olhando Para elas Aqui na estante E eu acho Que se eu falar uma As outras vão ficar Sentindo Você vai deixar Todas para trás Entendi Entendi Peraí Então vamos Então vamos lá Tratamento de choque Bárbara Vamos Estou olhando Para Elizabeth Taylor E para a Galáquia A rainha das Galáquias A deusa das Galáquias Pode ser as duas? Não Só uma Ai meu Deus Vamos lá Não Se levar Se levar duas Se você for para o céu E for levar duas Pés Você cai Vai lá para baixo A Elizabeth Taylor Porque Se eu chegar no céu E ela estiver lá A própria atriz Ela vai ficar contente De ver Aí você sai do Neck Ah Aí Aí Já deu Todas as Galáquias É misto É É pictícia Então Vamos para a Elizabeth Taylor Vai Eu iria levar Obviamente A minha Maria Antonieta E aí Se eu chegasse lá Em algum lugar Encontrasse a Maria Antonieta Eu ia mostrar para ela Olha como você era Quando tinha O restante do corpo Né? Para que eu não entenda Porque ela foi decapitada Sim Sim Pode morrer Essa piada Eu ainda parei Para pensar Gente Esse episódio Chega e me deu dor Na barriga Aqui de rir Sim Bastante Estava precisando rir Porque eu estava Que estava meio amuado Hoje Ah Não acredito Não Quando você estiver amuado Pode ligar para mim Que a gente conversa de barra Tem nada aqui Que levante mais meu humor Meninos Amo conversar com vocês Como eu falei para vocês Os meus vídeos Vão continuar saindo Onde me dê um pouquinho o ritmo Para lá Para o início do ano que vem Volta ao ritmo normal Mas eu não quero parar Nem por lá Nem um mês Esse papo com vocês Porque é um dos momentos Assim do mês Que eu mais espero Amo conversar com vocês Amo, amo, amo É recíproco Ótimo Com a gente Com a Bárbara também Sim Pois é E aí É claro A gente se vê mês que vem Se todos estivermos vivos Né? É Nos encontramos no próximo episódio Aqui do Papo de Dó Coloca umas musiquinhas Meio fúnebre no fundo Não, vou colocar Boa noite vizinhança Do Chaves Misericórdia Isso que é a audácia E na cara da morte Na cara da morte Exatamente Tá vendo? Sambando ainda Né? É Então tá bom meninos Um beijo enorme Muito obrigado Pelo tempo de vocês Amei, amei, amei Tô triste Tô triste que acabou Mês que vem tem mais Tá bom Tá bom Aí, gente Se alguém morrer No meio do caminho A gente faz uma homenagem No próximo Prometo Ai, meu Deus É o mínimo É o mínimo É o mínimo Um beijo Tchau, tchau Um beijo Tchau, tchau